O caso da Cate Torres bombou ali em 2022, com personalidades como até mesmo a Yasmin Brunet sendo colocadas no meio e acusadas de coisas absurdas. Mas o que realmente aconteceu? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, vou estar no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E gente, esse caso da Cate Torres pra mim sempre foi muito emblemático. Eu decidi esperar pra fazer um vídeo sobre o assunto, pra que ele pudesse dar tempo de desenrolar. E eu fiquei muito feliz de ter esperado, porque agora, em 2024, realmente teve um desdobramento, tem uma história completa, tem várias coisas aí pra gente se basear pra poder produzir um vídeo desse. Então agora, a gente tem meio que uma solução, mais ou menos, vocês vão entender. Sem mais enrolação, bora pra história. Em 2022, muitas pessoas já conheciam a Cate Torres por uma conta no Instagram de memes, o Coisas da Cate. Era uma página muito grande, com milhões de seguidores, postando vários memes com o rosto de uma mulher loira e com frases extremamente identificáveis. Cada um desses memes gerava muitos compartilhamentos. Tinham algumas piadinhas, ou coisas que ali você lia e falava, nossa, sou eu. Tanto que quando o caso da Cate Torres veio à tona, muitas pessoas começaram a pensar, meu Deus, eu nem sabia que você era uma pessoa de verdade, pra mim você era só um meme. E a história por trás da pessoa do meme se tornou muito sombria. A Cate Torres, na verdade, se chama Catiúcia Torres Soares. De acordo com ela, ela começou a pegar alguns trabalhos como modelo desde os 7 anos de idade. Uma idade que ela diz que foi abusada sexualmente. E ela cresceu em uma favela em Belém do Pará. A família dela realmente não tinha muitas condições, e ela já disse em diversas entrevistas que, às vezes, eles lutavam pra ter um pão pra comer no dia a dia. Ela também disse que o pai dela tinha problemas com o álcool e ela tinha muito medo dele. Às vezes, tendo que se esconder debaixo da mesa pra que ele não encontrasse ela. Como ela já tava fazendo esses trabalhos de modelo, ela decidiu seguir nessa carreira pra ser um meio pra que ela pudesse sair de casa. Ela não via a hora de deixar de morar com os pais, porque ela considerava aquele lar muito abusivo. E as pessoas que trabalhavam com a Cate, todos tinham a mesma opinião. Eles diziam que ela já tinha um talento natural. Ela nem precisou ter estudado pra ser modelo, parecia que ela tinha nascido praquilo. E além desse talento que eles diziam que ela tinha, algo que ajudava muito na carreira dela nesse meio, é que ela sabia falar inglês. Então, isso abriu portas pra oportunidades internacionais. Mas, antes disso, aqui no Brasil mesmo, ela morou em diversas cidades diferentes. No Rio de Janeiro, em São Paulo. E nessas cidades onde ela morava, ela participava de alguns concursos de Miss. Ela foi Miss Caieiras, inclusive, e concorreu no Miss São Paulo, apesar de não ter ganhado. Enquanto ela trabalhava na Elite Models. Ao mesmo tempo, ela foi chamando a atenção da mídia. A Cate era considerada uma mulher muito bonita. E a carreira dela, a partir daí, só foi decolando. Com 18 anos, ela foi chamada pra ser modelo na Europa. E ela trabalhou em diversos países. Por exemplo, na França, na Itália. E em todas as entrevistas que ela dava, ela se descrevia como uma pessoa muito feliz e alegre. Ela tava sempre sorrindo. Ela também falava que ela era modelo e atriz, apesar de nunca ter participado de nenhum papel ou trabalhado em projetos de atuação. A grande maioria dos trabalhos que a Cate conseguia nesse meio de modelos eram pra posar de biquíni ou, então, lingerie. E ela tinha um corpo muito bonito, muito admirado por todos. Então, agora que ela era modelo, que ela era bonita, que ela tinha morado na Europa, que ela falava inglês muito bem, ela passou a ser admirada por muitas mulheres. Muitas pessoas viam a história dela como uma inspiração. Até porque ela não veio de uma família rica. Muito pelo contrário. Então, as pessoas começaram a pensar, bom, se ela conseguiu chegar até lá, eu consigo também. Mas nessa época, só modelando, a Cate ainda não era tão famosa. O que aconteceu? Depois de algum tempo na Europa, ela decidiu que ela queria ser atriz. Ela se mudou pra Los Angeles. E quando ela foi pra lá, ela começou a ter acesso a um mundo de celebridades. Então, ela frequentava locais onde essas celebridades estavam presentes. E aí que as fofoquinhas começaram. Uma notícia da Cate viralizou como ela sendo a nova namorada do Leonardo DiCaprio. Mas como que isso aconteceu? Parece que os dois se conheceram quando eles estavam no festival de Cannes. Mas se conheceram assim, tipo, oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Algumas fontes dizem que eles até mesmo ficaram hospedados na mesma casa. Então, tinha essa relação ali de colega de casa. E aí teve um evento em que o Leonardo DiCaprio foi. A Cate também foi. E aí ele é visto saindo desse evento com a Cate atrás dele. E ela tá meio que com a mão nas costas dele. Eu não sei exatamente qual portal que publicou primeiro que a Cate tava namorando ele. Como se ela fosse um novo affair. E uma curiosidade é que na época, eu acho que a Cate tinha 23 anos, alguma coisa assim. Porque tem toda aquela piadinha do Leonardo DiCaprio não namorar mulheres mais velhas do que 25. Então, batia que ela tava ali naquela idade. E aí essa notícia viralizou muito. Tava todo mundo comentando quem era essa tal modelo brasileira que era a nova namorada do Leonardo DiCaprio. Notícias internacionais e tudo. E era tudo o que a Cate queria. Ela queria ser reconhecida internacionalmente. E ela tinha conseguido. Mas logo depois, a assessoria do Leonardo DiCaprio já foi falando que aqueles rumores eram mentira. Se eu não me engano, nessa época, ele até tava com uma outra mulher. E ele disse até que ele nem conhecia muito a Cate. Então, o que as pessoas acreditam? Que foi toda uma estratégia de imprensa dela. Sabe aquela coisa, tipo, ai, o Leonardo DiCaprio tá aqui. Eu vou colocar a mão nas costas dele. Tira uma foto. Depois a gente manda pros portais de notícia aí pra fingir que eu sou namorada dele. Então, por um lado, pode ser que os dois tinham uma relação ali de amizade. Mas, por outro, pode ter sido algo arquitetado pra fama dela. E aí a Cate foi em vários lugares da entrevista sobre esse acontecimento. E ela falava tudo de uma forma meio vaga. Ela nunca dizia, não, estamos namorando. Ela sempre falava, ai, a gente não pode falar muito sobre o nosso relacionamento. Eu não sei nem o que ele vai pensar quando ele vê essas notícias. Realmente, ele vai pensar que você é louca porque vocês nunca tiveram um namoro. Mas isso só aumentou a popularidade da Cate online. Além dela ser agora essa modelo, tá tentando a carreira de atriz. Ela também se tornou influenciadora. Ela foi ganhando seguidores e muitas pessoas curiosas com esse estilo de vida que ela tinha. Uma mulher brasileira que saiu da favela, que agora tá voando na Europa. Parecia ter muito dinheiro. Ela postava sempre fotos belíssimas em lugares lindos. Ela usava roupas de marca. Ela tinha bolsas de grife caríssimas. E parecia que ela tava sempre hospedada em suítes presidenciais de hotéis. Era uma coisa muito louca. Então, qualquer pessoa que via aquilo ali pensava, meu, eu vou tentar ver qual é essa fórmula do sucesso. E foi mais ou menos nessa época que ela também criou a página de memes a Coisas da Cate. Colocando as fotos dela e frases que ela achava pela internet que as pessoas iam se identificar. Então, ela meio que pegava essas piadinhas, colocava numa foto dela e postava. Só que esse perfil de memes era uma coisa muito impessoal. Como eu falei pra vocês, a maioria das pessoas nem se tocava que a pessoa do meme era uma pessoa de verdade. Parecia só que era, sei lá, uma personalidade da internet. Igual aquele velhinho do meme que tem um sorriso meio constrangedor. Quem que é ele na vida real? Ninguém nem pensa nessa parte. E ela também postava muito no perfil pessoal dela, todo o trajeto da vida dela até chegar em Nova York. E ela tinha um esquema muito louco pra tirar essas fotos belíssimas do Instagram. O que ela fazia? Ela ia nesses hotéis caríssimos. Ela ia com uma roupa bonita, né? Ela parecia uma pessoa com muito dinheiro. E ela perguntava se ela poderia ver a suíte presidencial, visitar o lugar. E eu não sei se os hotéis deixam que você faça isso, mas ela conseguia entrar de alguma forma. E aí ela ia com um fotógrafo, ela entrava rapidinho na suíte, colocava o roupão e tirava umas fotos. Depois ia embora e postava como se ela tivesse se hospedado lá mesmo. Então era uma vida de mentiras. E por que eu acho que esse caso é tão importante da gente falar aqui? Porque é sempre bom a gente ter em mente que o que as pessoas mostram na internet não é a vida real delas. Pode ser que a maioria dos acontecimentos, sim, são momentos felizes que a pessoa passou. Mas ninguém tá feliz o tempo todo, todo mundo tem problemas. Então com a Kat não era diferente. Só que com ela era mais intenso ainda. Ela fingia aquele glamour, aquela vida que ela tinha. Ela também postava várias frases motivacionais, ela dava conselhos. E algumas seguidoras diziam que ela passava muita paz e tranquilidade. Tem alguns vídeos dela, principalmente no começo, que tem uma vibe assim, uma vibe bem tranquila. Como se ela estivesse falando coisas pra você se sentir melhor com você mesmo, que você é capaz, que você consegue. E aqui também é muito importante pontuar que todo esse processo que ela fez, pra virar o que ela virou, se parece muito com o de um culto ou uma seita. Vocês sabem que a maioria dos líderes começam extremamente carismáticos. E tentam te convencer, quando você tá mais vulnerável, a alguma coisa que você precisa. E aí vocês devem estar se perguntando. Tá bom, pode ser que ela fingia tudo isso. Mas ao mesmo tempo ela tava trabalhando sim como modelo. E ela tinha que morar em algum lugar em Nova York. Como que ela fazia isso? Pois bem, a carreira da Kat como modelo era realmente muito boa. Ela era contratada por essas marcas pra posar como modelo. Mas ela mentia muito também. Por exemplo, quando ela tava morando em Los Angeles, ela falou de vários filmes que ela tinha sido chamada pra participar. Algumas produções. Mas muitas dessas produções... Inclusive tem uma que o Chico Felitti menciona no podcast que ele fez nesse caso, a Colt. Que foi um diretor que chegou a comentar com ela que tava planejando fazer um filme de tal coisa. E que queria que ela fosse atriz. Então ela já levou aquilo pras entrevistas como se fosse uma verdade. Como se ela fosse mesmo atuar. Só que era só uma ideia. Nunca chegou a se concretizar. Então às vezes ela aumentava um pouco essas oportunidades. Uma que ela conseguiu de fato, e que foi em um filme bem renomado, foi em algumas cenas do filme Velozes e Furiosos. Inclusive tem um clipe da música do filme que ela aparece. Ela tá toda pintada de dourado. Enfim, não vi tantos detalhes assim. Mas ela tá nesse filme. Não é um papel tipo... Nossa, várias falas nem nada. Eu nem sei se ela chega a falar alguma coisa. Mas ela tá assim no filme. O que é uma... É algo grande, vai. Então a gente tinha isso. A gente tinha essas mentirinhas. Esse negócio de ocultar a verdade mesmo. E aí, como as pessoas estavam procurando muitos conselhos sobre ela, sobre a vida dela, sobre esse sucesso. Ela decidiu escrever um livro. Esse livro se chamava A Vida. E nele tinham histórias de crescimento espiritual, superação, felicidade. E quando ela tava morando nos Estados Unidos, ela casou com um primeiro marido, que ajudou muito ela a se tornar uma coach. Então, ela conseguiu começar a fazer alguns vídeos falando das experiências de vida dela. E ele ajudava muito ela nesse ponto. De acordo com ela, o objetivo desses vídeos era fazer com que as pessoas alcançassem e manifestassem seus sonhos por conta própria. Aí você pensa, tá, isso é um motivo nobre. O problema são os meios que ela tá fazendo isso. Até esse ex-marido, no documentário da BBC, fala que, por mais que ele saiba de toda a situação da Kate, ele se tornou uma pessoa melhor por causa dela. Ele disse que hoje ele é alguém mais poderoso, mais forte e mais determinado. E aí, os dois juntos criaram um site que fornecia uma assinatura paga sobre relacionamentos, negócios, espiritualidade, por cerca de 700 reais anuais. Então, eu não fui muito a fundo pra ver como funcionava o site, mas eu acho que você se inscrevia, pagava, e aí você recebia os vídeos dela de coaching. E muitas pessoas foram se sentindo, sim, compreendidas, como se ela estivesse solucionando os problemas delas. Ela também passou muito tempo estudando alguns gurus espirituais. Aí que vem toda aquela história de seita e de culto. Ela e o marido visitaram várias igrejas no Brasil, procuraram por práticas religiosas diferentes. E uma pessoa que ela estudou muito foi o João de Deus, que eu não preciso nem falar pra vocês os horrores que ele cometia. Um ex-colega de quarto da Kate, que morou com ela por algum tempo, também deu entrevista pro documentário da BBC, dizendo que teve uma vez que a Kate pediu que ele pegasse um envelope que tinha chegado pra ela na portaria. E era um envelope bem grande, que pra ele tava óbvio que era uma grande quantidade de dinheiro. Esse colega de quarto acreditava que quem tava bancando o enorme apartamento dela em Nova York era um russo que ela tinha um caso. Na verdade, eu não sei se ela tinha um caso ou se ele pagava ela pra ser meio que uma acompanhante dele. E ela foi vista diversas vezes com esse russo. Ele levava ela pra muitos lugares, pra várias viagens do nada. E o colega de quarto passou a acreditar que, além do dinheiro da carreira de modelo, ela também tava ganhando dinheiro nesse serviço de acompanhantes. E esse colega de quarto até falou que a Kate tinha conhecimento de algumas coisas relacionadas com o governo russo. Parece que esse cara que ela saía da Rússia era um político bem importante, que era amigo do Putin. E ela falava algumas coisas sobre estratégias da Rússia em determinados assuntos diferentes, que de acordo com ele, pra uma pessoa como a Kate, que não tinha tantos conhecimentos assim geopolíticos, ela não tiraria isso da cabeça. Mas é claro que isso não é confirmado, a gente não pode falar. Esse russo também dava vários presentes caros pra ela, tipo um Rolex de diamantes. Ele mandava buscar ela onde quer que ela tivesse. Mas nenhum amigo dela disse que já encontrou esse cara pessoalmente. Ao mesmo tempo em que tudo isso tava crescendo na vida da Kate, ela passou por uma grande tragédia. Ela pegou um tipo de bactéria no seio esquerdo e ela precisou removê-lo. Alguns colegas dela dizem que depois que ela precisou fazer essa reconstrução do seio, muitos homens desapareceram. E ela ficou muito abalada, porque ela não conseguia trabalhar como modelo. Ela precisava do tempo dela de recuperação depois da cirurgia. E ficou meio perdida. Querendo ou não, uma parte muito importante do trabalho dela era o corpo. Então, isso prejudicou ela um pouco. Então, ela tentou focar nessa hora ainda mais na carreira de atriz, frequentando ainda mais locais com celebridades de Hollywood. E dizem que foi lá que ela começou a entrar em contato com o ayahuasca. Vocês sabem que o ayahuasca é uma bebida que é vista como sagrada por alguns povos e outras religiões. E o ayahuasca é uma bebida muito poderosa. Eu, particularmente, nunca experimentei. Tem algumas pessoas que vão fazer esse ritual e dizem que é uma coisa pra uma vez na vida, que é extremamente forte, que você pode ter vários efeitos colaterais. Mas parece que a Kat mudou depois dela tentar pela primeira vez o ayahuasca. Dizem que essas cerimônias aconteciam na casa de alguém que morava nas colinas de Hollywood. E as pessoas iam pra lá pra tomar o chá. Eu acho que é chá? Que fala? Acho que sim. E foi a partir disso que ela começou a alegar que tinha uma voz que falava com ela. Parece que a vida dela mudou depois do ayahuasca. Ela disse que ela teve uma grande libertação espiritual, que ela era médium, que ela começou a ver diversas coisas. E que essa voz falava tanto com ela, com coisas que ela precisava fazer dali pra frente, quanto dizia coisas pra pessoas que queriam uma consulta. E como a Kat já era essa grande figura de influência pras pessoas que seguiam ela, ela também começou a falar que as garotas que seguissem rigorosamente as orientações dela iam ser mais felizes. E que se as clientes não ouvissem o que a voz falou, elas iam se tornar depressivas e iam sofrer consequências desastrosas. E não me levem a mal, gente. Eu sei que nessas horas, a gente fica pensando como que as pessoas caíam nessa. Mas pense uma pessoa que tá em uma situação vulnerável. Tem alguém ali que você segue, que você admira, que você confia, que você vê uma vida que parece ser maravilhosa. Você acredita nessas coisas que ela tá falando e você fica com um certo receio de não seguir o que ela falou e tudo dá errado pra você. Então era isso que acontecia. E a Kat também, ela escrevia várias cartas enquanto ela tava em transe. Ela dizia conversar com os anjos e também com os alienígenas. Ela foi até em alguns programas de TV e ela explicou mais ou menos como que funcionava. Ela falou que ela recebia essas orientações divinas e aí ela conseguia escrever o que eles queriam que ela escrevesse. Algumas clientes também passaram a dizer que elas ficavam dependentes da Kat. E muitas vezes ela falava pra essas pessoas que elas precisavam se livrar de alguns relacionamentos que elas tinham na vida delas. Então, por exemplo, você tem que se divorciar do seu marido, você tem que se afastar da sua família. E vocês sabem que esses gurus, eles tentam ao máximo te isolar das pessoas de fora. Essa é toda uma forma de manipulação. Também tinham outras formas que ela usava pra isolar essas clientes. Por exemplo, uma delas, o nome dela é Ana, ela deu também entrevista pro documentário da BBC. Ela disse que a Kat convidou ela pra morar junto com ela nos Estados Unidos. Ela já morava nos Estados Unidos também, mas ela ia precisar mudar de cidade. Prometendo toda uma vida, né? Que ela fosse crescer como a Kat também tava crescendo. E ela ia receber um pagamento de cerca de 2 mil dólares pra cuidar dos animais que a Kat tinha em casa. Cozinhar, arrumar casa, lavar roupa. Mas quando ela chegou lá, ela disse que as coisas eram muito diferentes. Que o apartamento tava muito sujo e bagunçado. Ela se tornou quase como uma babá da Kat. Eu fico falando Kat ou Kat, né? Eu nem sei qual que é o de verdade. E a Ana também disse que nunca recebeu um centavo. Que quando ela confrontava a Kat, ela ficava agressiva. E depois de uns 3 meses, ela não aguentou mais e decidiu ir embora. Mas ela só conseguiu cortar os laços de vez com ela depois de um ano. Eu acredito que as duas ainda continuaram em contato. A Ana se considera uma das primeiras vítimas de tráfico humano da Kat. Depois de algum tempo, a Kat se mudou de Nova York. Ela se casou com um outro cara chamado Zach. E eles foram morar em uma casa que fica no Texas. Um dos vizinhos disse que eles não eram nada simpáticos. Que às vezes eles tentavam alguma interação. Acenavam pra eles, mas eles nunca acenavam de volta. E estavam sempre com uma cara fechada. Essa mansão que eles tinham no Texas tinha 5 quartos. Então era uma casa muito grande. E eles viviam com os animais deles lá também. A Kat passou a cobrar milhares de dólares pras consultas com ela. E ela também começou a chamar as garotas que estavam aqui no Brasil. Pra irem morar com ela no Texas. Agora ela tinha a casa maior. E foi aí que começou a história que bombou em 2022. Uma dessas clientes, colegas, era uma garota chamada Desirê. A Desirê até escreveu um livro sobre a experiência dela. Segundo ela, a Kat teria ligado pra ela chorando. Falando que ela tava com pensamentos de tirar a própria vida. Que ela tava muito abalada. E que ela tava pedindo pra Desirê ir morar com ela no Texas. A Kat também dizia que ela era a pessoa que ela mais confiava. Só que não era um negócio tipo, Ai, você não quer vir aqui morar comigo? Não. Era tipo, você tem que tá no Texas amanhã, tô comprando sua passagem. E com essa estratégia, ela convenceu não só a Desirê. Mas também uma outra garota chamada Letícia Maia. E uma terceira que no documentário da BBC, eles não revelaram o nome real dela. Mas eles chamaram ela de Sol. Então, eu vou chamar ela assim aqui também. As três se mudaram pra lá. E parece que aquela casa, esse grupo dessas garotas, ficou conhecido como um clã de bruxas. A BBC também descobriu que pelo menos quatro outras mulheres também foram quase convencidas a irem. E aí, por que que elas eram chamadas de clã de bruxas? Porque naquela casa no Texas, a Kat tinha um cômodo que era o cômodo da bruxaria. Então, lá tinha um grande altar, onde ela dizia que orava pros anjos pedindo prosperidade, proteção, saúde. E nesse cômodo, tinham vários objetos relacionados a rituais. Então, tinham cristais, tinha incenso, tinha umas estátuas. A Kat chegou até mesmo a fazer uma live no Instagram, oferecendo pras pessoas irem morar com ela. A história da Sol foi um pouco diferente. Ela disse pra Kat que ela sabia ler tarô. E aí, a Kat falou pra ela se mudar de Boston até o Texas, que ela ia fazer essas leituras e talvez alguma coisinha a mais, e que ela ia ser paga. Só que ela tinha que fazer serviços domésticos 24 horas por dia, sem descanso e sem pagamento. E a Kat também começou a falar coisas absurdas pras garotas. Talvez ela já tivesse percebido que ela tinha um controle mental sobre elas, e que qualquer coisa que ela dissesse que a voz tava falando, elas iam obedecer. Então, ela falava coisas tipo, vocês vão encontrar um marido no clube de strip. Ao mesmo tempo, ela pressionava quem tava morando com ela. Ela dizia que ela teve muitos gastos com as garotas. Passagem, comprar móveis pros quartos, alimentação, e até mesmo as bruxarias que ela tava fazendo pra ajudá-las. Então, tudo isso tinha um custo. Se elas decidissem ir embora, todos os gastos iam ser cobrados. E se elas não pagassem, elas seriam amaldiçoadas. E ela sempre ameaçava dessa forma. Ela falava, vocês sabem que o que eu faço dá certo. Se eu quiser amaldiçoar vocês, vocês sabem que vai funcionar. A Desirê foi uma que foi trabalhar em um clube de strip. Ela acreditava que ia ser algo temporário. E aí, ela se tornou muito popular nesse clube. No documentário da BBC, a gente vê até os funcionários daquele clube dando depoimentos. Dizendo que ela sempre chegava muito cedo e ia embora muito tarde. E ganhava muito dinheiro. Só que a Kat não deixava elas ficarem com o dinheiro. Ela dizia que ela ia administrar. E ela guardava esse dinheiro no quarto dela. E o bizarro é que ela insistia que o passaporte das garotas ficasse sempre em casa. Pra não descobrirem a identidade delas. Até porque eu acredito que passou dos meses que elas poderiam ficar nos Estados Unidos. Então, elas estavam ilegais. E até a Kat estava ilegal. A Desirê disse que o trabalho foi prejudicando a saúde dela. E ela era obrigada a trabalhar cada vez mais sem descanso. A próxima forma de controle e manipulação da Kat foi proibir que as garotas conversassem umas com as outras. Então, ela impôs uma lei do silêncio na casa. E elas não poderiam sair do quarto se elas não tivessem autorização. Olha que absurdo. E aí, quando as garotas começaram a reclamar de trabalhar nos clubes. Ela começou a incentivar elas a sair com uns caras mais ricos. Então, ela falava tipo... Ah, em uma noite no clube você ganha tanto? Imagina se você saísse com esse cara. Você ia ganhar muito mais. E ela mesmo ia criando perfis nesses sites de acompanhantes pras meninas. Sem elas saberem. A Sol disse que depois de 42 dias, ela conseguiu abandonar a situação e voltar pra Boston. Mas ela voltou com muito medo. Porque a Kat tinha essas crises de raiva mesmo. E ameaçava elas muito. E não ajudava que o marido dela, o Zach, tinha seis armas em casa. Que ele ficava brincando de vez em quando. A prostituição é ilegal no Texas. E quando a Desirê falava que queria sair, a Kat ameaçava entregar ela pras autoridades. Esse caso só veio à tona quando as famílias, tanto da Desirê quanto da Letícia, perderam o contato com as garotas por meses depois que elas tinham ido pros Estados Unidos. Os parentes e familiares começaram a fazer campanhas online pra tentar encontrá-las. E eles pensavam que a Desirê tinha até sido morta. Essas contas pedindo ajuda foram crescendo cada vez mais. E vocês lembram? Tinha reportagem até no Fantástico falando sobre isso. A Kat ficou super na defensiva, dizendo que só tinha oferecido trabalho pra elas. Porque por fim foi descoberto que o último contato das garotas tinha sido com a Kat. E aí, diante de todo esse silêncio e essa incerteza do que tava acontecendo, a Kat forçou as garotas a publicarem vídeos. Pedindo pra que as pessoas parassem de persegui-las. Pra parar de perguntar o paradeiro delas. E que elas tinham bloqueado todo mundo, todos os amigos e familiares. Porque elas não queriam falar com eles. Que elas tinham um livre-arbítrio. E que elas queriam ficar livres. Só que esses vídeos que elas publicaram falando isso, foram muito estranhos. Pareceram ensaiados. E aí foram sendo publicados outros vídeos mais loucos ainda. Falando que o mundo ia entrar em guerra e destruição. E envolvendo coisas do governo. Os pais, desesperados, começaram a desconfiar do tráfico humano. Ao mesmo tempo, as garotas que tinham passado por situações parecidas com a Kat. Tavam tentando se reunir e reunir informações pra poder denunciá-la. A intensidade das buscas pelas garotas se intensificou. Quando a Yasmin Brunet entrou em uma live que elas estavam fazendo. Pedindo pra serem deixadas em paz. A Yasmin pediu pra que elas filmassem a sala em volta delas. Pra poder acabar com todas essas suspeitas de que elas estavam sendo ameaçadas. Mas a garota que estava fazendo a live. Teria ficado muito irritada e encerrado a transmissão ao vivo. Com uma reviravolta, depois essa mesma garota. Acusou a Yasmin Brunet de comandar um esquema de trabalhadores do sexo. Ou seja, eles tentaram virar toda essa história pra Yasmin. Como se ela fosse a culpada de alguma coisa. E aí, o que ela fez? A Yasmin foi lá e fez uma denúncia pra polícia. A Kat também continuava ameaçando as pessoas nas redes sociais. Inclusive, os pais do marido dela. Falando pra eles serem deixados em paz. Só que nesse meio tempo, ela também foi despejada da casa no Texas. Porque ela não estava pagando o aluguel. E aí, quando acontece essa situação de despejo. Todos os pertences são colocados na rua. E um vizinho até comentou que eles pegaram alguns bonecos de voodoo que tinham lá. E também algumas ervas que eram pra rituais. E uma das ervas que, de acordo com ele, eram pra exorcismos. Então, provavelmente, estavam rolando muitas outras coisas que a gente nem sabia dentro daquela casa. Um dia, quando a Kat estava na estrada com as outras garotas. Ela foi parada por um policial. Pra garantir que as garotas não estavam sendo mantidas ali contra a vontade delas. O que a Kat não sabia é que toda essa cena estava sendo filmada discretamente. Inclusive, um momento em que ela ameaçou as garotas pra que elas falassem que estava tudo bem. Gente, eles são muito truqueiro. E ele é detetive. Muito cuidado. Falando, amor de Deus. Eu vou dar um chute daqui em vocês se vocês falam alguma coisa. Eu vou dar um grito. Eu não vou. E aí, um dos policiais conseguiu convencer a Kat a ir até uma delegacia no Maine. E, de acordo com esse policial, o comportamento das garotas era bem preocupante. Parecia que elas estavam muito fechadas. Depois disso, a Kat foi deportada pro Brasil e denunciada por tráfico humano e trabalho escravo. Ela foi presa em novembro de 2022. E mais de 20 mulheres alegaram terem sido enganadas ou exploradas por ela. Um caso como esse é muito difícil de terem provas. Então, o primeiro julgamento só aconteceu em 2023. Correu sob segredo de justiça. E era com relação a só uma vítima. A Desirê. Enquanto isso, a Kat ficou presa. Uma prisão preventiva. Ela, inclusive, se eu não me engano, só deu uma entrevista presencial. Foi pra BBC e eles colocaram no documentário. Ela disse que ela não poderia falar como era a rotina dela dentro da prisão antes dela sair de lá. Ela também falou que era o inferno na Terra. Que ela não esperava por aquilo. E que um ano e meio não era muito tempo pra quem não tinha cometido nada. Até então, ela não sabia qual seria o resultado do julgamento. O bizarro é que quando o entrevistador pergunta se ela acredita que ela é uma guru, ela fala que sim, que ela é uma guru de verdade. E que ela acha que se ela tem o poder de manipular as pessoas, isso é um talento. E ela também fala que ela tem crises de riso toda vez que ela pensa nas acusações que ela tá recebendo. A versão dela é que a casa que ela tinha no Texas não era uma casa que tinham prostitutas. Mas sim que ela recebia mulheres que iam pra lá fazer banhos. Ela oferecia esses banhos de prosperidade, de saúde. Ela também falou que não fazia ninguém de escravo. Que o marido dela limpava a casa e que eles tinham vários robôs pra limpar pra eles. Até então, ela sentia que ela ia sair da prisão logo. Que não tinha nada que pudesse incriminá-la. E ela também menciona que ela nasceu com todos os talentos. E que depois da prisão, ela pode seguir qualquer caminho que ela quiser. No podcast da Coach, o Chico Felice também pede opinião pra um amigo dele. Se eu não me engano, o nome dele é Fefo. Do que ele acreditaria que seria um futuro pra Cate Torres. E esse Fefo diz que, na experiência dele, ele acha que depois que a Cate sair da prisão, ela talvez se torne uma influenciadora. E que ela ainda vai conseguir influenciar muitas pessoas. Ou, sei lá, refazer a vida dela de alguma forma. Postar alguns videozinhos e vai voltar a ser famosa. Ela foi condenada no dia 28 de junho de 2024 a oito anos de prisão. Por submeter a Desirê a tráfico de pessoas e trabalho escravo. E o juiz concluiu que a Cate a atraiu pros Estados Unidos com o intuito de exploração sexual. Como eu mencionei pra vocês, por enquanto, a única acusação que a Cate tem é com relação a Desirê. Talvez, se outras pessoas conseguirem montar um caso e provar o que aconteceu, ela receba mais anos de pena. Mas, por enquanto, ela tá por lá ainda. E o juiz também determinou que, depois que ela saísse, ela não poderia ter acesso à internet. Mas, gente, isso pra mim é quase impossível, né? Como que você vai controlar se uma pessoa que saiu da prisão tá acessando a internet ou não? A Cate também chegou a falar na entrevista que ela não pretende continuar fazendo essas consultas quando ela sair. Mas ela também acha, até hoje, que é tudo uma grande palhaçada. Muitas mulheres que passaram pelos abusos da Cate ainda sofrem de estresse pós-traumático e têm que fazer muita terapia. Mas, por agora, a gente pelo menos teve um desfecho nesse caso e uma condenação. Quero saber o que vocês acham dessa história toda. Pra mim é muito louco. Acho que é importante a gente reiterar aqui, pra não acreditar em tudo que você vê na internet. Principalmente em promessas milagrosas de mudança de vida. Fiquem sempre espertos com os conteúdos que vocês estão consumindo e com as pessoas que vocês acompanham. E é isso, até a próxima.